Opa aqui, obra lá, o progresso tá em todo lugar. É o Paraná em obras na região do Vale do Ivaí. O contorno de Jandaia do Sul já está 100% concluído. São 6 quilômetros de extensão, 4 faixas em pistas duplas, acostamento e 5 viadutos. Uma obra esperada há muito tempo pela população. O fim do trânsito de veículos pesados no centro da cidade. Mais segurança para os 21 mil habitantes de Jandaia e mais agilidade para os motoristas que trafegam pela BR-376. Foi uma mão na roda, tem mais agilidade, tem mais segurança, foi muito melhor. Novo contorno de Jandaia do Sul. É o Paraná em obras. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.